Nesse vídeo aqui vocês vão ver como é que esse cara aqui que ensinou muita gente a se dar bem no Tinder Levou esse conhecimento pra dentro do Market Digital e tá ganhando muito dinheiro com isso, vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui e hoje eu tô com esse cara aqui que é muito fera, Elias Se apresenta aí Elias Pô, primeiro obrigado pelo convite Peter Cara, eu tenho uma longa jornada aí na internet, não comecei tão cedo quanto você Mas comecei lá pra 2010, que eu sei que em 99 você já tava ganhando dinheiro na internet Pô, aí, tá vendo? O cara é praticamente agente secreto, já me entrevistou Mas assim, ó, a gente vai contar um pouquinho Elias da sua trajetória Porque você começou em 2010 Sim Aonde? Em que lugar? Fazendo o que? Eu comecei com blogs Cara, muita gente começou com blogs Eu não queria aparecer, na verdade nunca foi meu plano aparecer Eu caí por acaso num site de dropshipping Eu nem sabia que já tinha dropshipping em 2010 Tinha, tinha um site lá que o cara vendia um curso por 29 reais Aí eu olhei a página de vendas e falei, puta, achei que não vou comprar não Mas aí eu gostei muito, tipo, da ideia de ganhar dinheiro na internet Porque matava muita, tipo, me livrava de muitas dores que eu tinha na minha vida No outro negócio que eu fazia Ah, foi a primeira vez que você se deparou com essa coisa de ganhar dinheiro na internet Exatamente, eu caí num site e tava procurando fornecedor pra lâmpada Porque eu trabalhava nesse nicho de materiais elétricos Aí eu caí num site de dropshipping Que o cara prometia 300% de lucro Aí eu falei, nossa, como assim 300%? Aí eu entrei, tipo, de cabeça nisso Comecei a pesquisar, caí em outros sites Que os caras começaram a falar De infoproduto, produto de afiliado e tal Falei, cara, é isso que eu quero fazer em 2010 Foi assim que começou Só pra vocês que não estão se posicionados ainda Pô, tipo, pra quem não conhece o Elisa Vocês devem ter visto, já se ter parado Com aquela pegadinha que rolou com o Thiago Fonseca no canal Boom, do Camaro Daquele cara, né, conquistando a mulherada e tal Ó o cara aqui, ó, tá vendo? Porra, eu olho pro cara, tá quase me conquistando É difícil aqui Tá louco, eu já chamequei aqui, mas não deu Levou um toco Levou um toco Aí você, do blog, foi pra onde? Eu quero saber, quanto que você entrou no YouTube? Tá, eu comecei com o blog Só que naquela época eu queria vender alguma coisa Só que não tinha Eu comecei junto com o Hotmart Então eu entrava no Hotmart pra vender alguma coisa Eu já tava até com um tráfego legal no blog Isso que ano? Comecei com o blog em 2011 Eu descobri a internet final de 2010 15 de março de 2011 eu lancei os blogs E aí eu fiquei procurando coisa pra vender E não tinha o que vender Então eu comecei com a AdSense, devagarzinho ali Mas é interessante você falar isso Porque muita gente começa na internet E vai direto pra AdSense Mas sua mente já tava na frente Isso aí Você queria o teu próprio produto É, na verdade Isso é complicado, cara Eu procurava como afiliado no começo Não importa Você queria um passo além de AdSense Só monetizar o seu blog Você queria vender como afiliado Exatamente Só que não tinha Não tinha? Aí tipo, eu levei tipo Vai, seis meses pra fazer a minha primeira venda lá De um produtinho Até que eu conheci um cara Que ele vendia um curso de musculação Meu blog era de musculação Aí o cara vendia um curso de como ganhar massa muscular Aí eu fiquei amigo dele Comecei a vender os produtos dele Cara, tu frequentava o fórum de musculação, não sei? Frequentava do Hipertrofia E eu tava também Você tava? Eu tava, cara Eu tava Deve ter fotinho minha lá De minha evolução Sério? É, eu tinha um fórum Clique Manson Não lembro disso não? Clique Manson não Eu entrava muito no Hipertrofia Em comunidade do Eu tava nesse aí Tem toda minha Meu relato lá Caraca Mas enfim Isso é papo do vídeo Você fazia os treinos da hora? Fazia, fazia os treinos da hora Eu até te mostro depois do vídeo Provavelmente o editor já tá botando ali Não, você tem Tava grande Tava grande Então foi assim que eu comecei E aí esse meu amigo Ele começou a me incentivar Ele falou Cara, por que você não lança alguma coisa? Aí eu falei Mano, o que eu vou lançar? Não é um tipo Mas você já tinha esse conceito do lançamento? Na verdade Naquela época ainda Era mais lançar um produto mesmo Começar um produto Entendi É, criar um produto E botar uma página de vendas lá Que o cara comprar Aí ele falou Mano, eu pesquiso alguma coisa Ver o que estão vendendo lá fora Que não tem aqui ainda Eu comecei a pesquisar E aí eu vi lá fora Um produto De receitas Pro cara ganhar massa muscular Que era uma dor na época Que não tinha nada na época E eu falei Cara, eu faço várias receitas Porque eu treinava Eu gostava de treinar Comecei o blog por causa disso Aí de repente Eu vou criar alguma coisa aqui Eu criei um ebook Com 100 receitas Pro cara ganhar massa muscular Tinha panqueca de whey Várias coisas assim E aí Eu lancei o produto E foi aí Que eu comecei a ganhar Um dinheiro mais legal na internet Era um ebook? Era um ebook Eu vendi 25 mil cópias Desse ebook Nossa, cara E você vendia no teu blog? No blog Depois eu consegui afiliados Eu vendia muito no Facebook Não, mas só pra galera Ter uma noção Da trajetória Como é que O Elias é um cara visionário Porque Eu passei por essa fase Também De começar um site E eu demorei Pra enxergar Que eu poderia vender Alguma coisa, tá? Eu na verdade Você já montou Pensando já nisso Sim Eu não Eu pensei Em sempre monetizar Da forma que tinha Naquela época Que era com o Google Com o AdSense Com os patrocínios locais Que tinha E eu só fui monetizar O site Vendendo assinatura Conteúdo premium Quando eu percebi Que eu precisava de dinheiro Falei, cara Preciso fazer alguma coisa Aí me inspirei no outro site Falei, pô, outro site Tá vendendo Posso fazer também Mas cara, achei bacana Que, pô, tu era garoto Sim Em 2010, pô 11 anos a menos Você já tava com a mente Muito à frente Porque eu lembro Da galera de 2010 Sim A galera era só Basicamente AdSense Aliás, muita gente É só AdSense Até hoje E naquela época Não tinha nem Por exemplo Hoje Você quer aprender A ganhar dinheiro Tem mil cursos Tem evento Que você pode ir presencial Naquela época Ainda era meio obscuro Não sei se Tipo, será que é verdade? Eu fiquei Nos primeiros seis meses Que eu não vendia Eu fiquei pensando Nossa, será que é verdade isso daí? E eu tava com Tipo, eu tinha saído Do meu negócio tradicional Que era uma empresa de lâmpada Tipo, desde Fiquei com dívida Pra acreditar nesse negócio E eu fiquei com essa pressão Falei, cara Eu tô abrindo mão de tudo aqui Pra postar E eu não sabia Se era verdade ou não Quando eu fiz a primeira venda Mas esse receio Todo mundo tem hoje em dia As pessoas estão começando A entender que é possível É, mas hoje Você consegue Tipo, ir num evento E falar com alguém Que tá ganhando Isso Não tinha Não tinha nem vídeo No YouTube Tem razão Nem ninguém mostrando o rosto Era tipo, os sites Não sei se você já viu O infoproduto naquela época Como é que era Era o mesmo site Que o cara Eles faziam direito De revenda Eu lembro Era o mesmo site Só mudava foto do cara Cara, eu Eu esbarrei muito com o site Com o landing page Que os caras anunciavam No Google Você deve lembrar Você clicar por exemplo Curso de guitarra Curso que vai mudar a vida Aí tinha um copy gigantesco Que eu nem sabia O que era copy Mas era um texto Que eu ficava lendo Eu preciso comprar Eu preciso comprar Aí chegamos no final Clique aqui Tá acabando o tempo Eu falei Puta, eu tenho que comprar isso Então eu já comecei A esbarrar com os copies Isso até antes de 2010 Tá No início do meu site Mas eu não tinha noção disso Mas já era um infoproduto Sim, já era um infoproduto E aí como é que foi Você foi, criou Aí eu criei Comecei Fiz a primeira venda Como afiliado Depois criei o meu produto Em 2012 eu lancei esse ebook Aí comecei a vender legal E em 2013 Eu fui no evento De marketing digital Que o cara Deu 10 ideias de produtos Que ele faria Se não fosse Trabalhar com o nicho dele E aí um dos produtos Que ele deu a ideia Foi um produto Que ensinava o cara A conquistar a esposa De novo A reaquecer o casamento Com mensagem e texto Pô, me dá esse produto aí Ele falou que vendia muito Lá fora e tal Eu falei Cara, eu não sou casado Mas como solteiro Eu já tinha Minhas artimanhas E eu estudava muito Copywriting Aí eu comecei a testar Tipo, copies Tipo, meio que adaptando Copywriting Na época Era mensagem de texto Tipo, não era nem Tipo, eu ia na balada Pegava o telefone da menina Mandava mensagem de texto Tava começando no WhatsApp Aí eu comecei a validar Várias coisas Aí eu lancei O jogo do texto Que foi um curso Que eu ensinava o cara A marcar encontros Por mensagem de texto Foi ali que começou O seu namoro Com o relacionamento Exatamente Com o produto de relacionamento Legal, legal Foi aí que começou Aí eu comecei a vender bem Eu não aparecia ainda Tava vendendo mais Começou a vender mais Do que o outro de musculação Ele vendeu mais No total ele vendeu mais Entendi Vendeu mais Mas aí naquela época Eu fiquei com os dois vendendo Mas é engraçado Porque você É dois nichos Que pagam bem Sim O fitness Com o relacionamento É ótimo Sim Foram dois nichos ótimos Você trabalha até hoje É bom E aí Não, calma aí Calma aí Eu quero saber Agora você começou A vender teu produto E o teu produto Era um PDF Como é que era Esse relacionamento Era um curso O primeiro era um ebook Em PDF E esse era um curso Em videoaula Só que era com mapa mental Eu não aparecia Você só falava? Só falava Só todo mundo conhecia A voz do Elias Mas ninguém sabia Quem era o Elias Entendi Todo mundo achava Até eu fui num evento Uma vez A primeira vez Que eu conheci um pessoal Lá Os caras Pô mano Eu achava que você Não tinha abraço Tá ligado Os caras ficavam Eu achava que você Era quase Sei lá Os caras Achavam Esse cara Deve ser estranho Pra caramba Mas já te conhecia O pessoal do evento Já te conhecia Pelos produtos Você vendia Eu conhecia Porque tinha muito produto Meu com 150 graus No Hotmart Muito tempo Caraca Nem eu sabia Que tu tinha Um passado tão bacana Desse Começou Dando todas as antigas Quando a gente acha Que as pessoas Que a gente tá vendo Na internet Começaram do nada Pô Elias tem uma trajetória Maneraça Começou com o blog Sim Não é tipo Da noite pro dia Da noite pro dia São muitos anos E aí O que aconteceu Pra você chegar E vamos fazer Essa pegadinha Cara Na verdade Tinha um amigo meu O Rafa Prado Ele tava no Mastermind Eu acho que o Thiago Foi lá nesse Mastermind Peraí O Thiago já fazia parte No Mastermind de marca digital? Acho que ele foi convidado Pra ir lá Porque aí acho que o cara Convidou uns youtubers E convidou o Thiago Pra ir em uma sessão Aí o Rafa ficou Tipo Ele queria fazer testes Pra vender com pegadinhas Só que parece que o pessoal Não deu muita moral pra ele Aí o Rafa Prado Ele viu o valor nisso Ele falou Cara Você só precisa achar um produto Que case com a sua audiência Qual que é a sua audiência? É jovem Tipo Homem jovem Ou seja Já uma dica bacana Não vender pro nicho Vender pra audiência Exatamente Tipo Era uma audiência gigante De homens jovens 90% Sei lá Aí ele Eu conheço um cara Que tem um produto Que encaixa O Elias Aí a gente se encontrou Em São Paulo Trocou ideia Falou Vamos fazer Aí tipo Aí vocês pensaram Num esquete Pra fazer isso Num roteiro Aí ele falou Tipo Acho que eu já tenho Uma ideia de pegadinha Eu preciso da sua ajuda Agora Aí que ele chegou E falou Mas você precisa ser O cara da pegadinha Eu nunca tinha aparecido Num vídeo no internet Caraca Foi a primeira vez Que foi ator Foi a primeira vez A gente combinou Domingo de fazer No outro domingo Eu já tava no ar Tipo Domingo a gente combinou De fazer A gente tava em São Paulo A gente foi segunda Pra Maringá Gravou Tipo Na semana E no outro domingo A gente lançou Foi tipo Muito rápido Foi um sucesso Tá tendo visualização Até hoje Eu acho que ele apagou o vídeo Apagou o vídeo Porque ele não tá mais Com o boom Bom Não sei Eu sabia Que o canal boom Não continuava Eu não sabia Que ele saiu Deve ter repostado Talvez Ah deve ter Repostado Com certeza Com certeza Deve ter repostado Porra Dali Vocês provavelmente Fizeram algum acordo Lá Ele ficou com uma parte Você com o outro Beleza É a filiação Exatamente Daí ele explodiu Sim O produto já vendia Muito bem E aquilo foi um pico Ah foi o mesmo produto Que você tá vendendo É o mesmo produto Ah então você não fez Um produto diferente Pra pegadinha Não Era o jogo do texto Era o meu curso Porque o Rafa Prado Ele falou Cara Tem esse produto aqui Que encaixa com a sua audiência Você podia fazer uma parceria com ele O jogo do texto Era comprovado Factível Funcionava com você Funcionava Na verdade Eu comecei o canal Em 2017 Fazendo tipo Muita demonstração Muito experimento Experimentos ali Em tempo real Eu demorava Às vezes dois dias Pra fazer um vídeo Tipo Não é Mas era erro e acerto Você devia escrever alguma coisa Puta deu errado Isso aqui Sim Eu mostrava tudo Tipo eu mostrava as conversas Ah então Pô maneiro Eu mostrava as conversas Puta essa aqui não deu Essa aqui deu Tipo vamos ver E aí você testava O que deu com uma outra pessoa Pra ver se funcionava também Sim Porque na verdade Eu acredito muito Que existem Formas de chamar atenção Que são universais Só que Nem sempre Você Por exemplo Tem um gatilho pra chamar atenção Que é o gatilho da recompensa Se eu chegar em você E te dar uma recompensa Que você quer muito Você vai prestar atenção em mim Tipo se você me falar Alguma coisa Um objetivo que você tem hoje Uma coisa que você quer aprender hoje Fala alguma coisa que você fala Puta eu gostaria de aprender isso hoje Gostaria de aprender Tocar piano Então se eu chego pra você E falar Peter tem um jeito aqui Que eu vou te ensinar Em três movimentos A tocar qualquer música em piano Tipo Você vai querer Já pegou minha atenção Já pegou E então O que acontece é Nem sempre eu vou acertar Qual que é o seu desejo Então numa conversa Tem as formas de chamar atenção Vai funcionar com 50, 60% das garotas aqui Mas tem uma ou outra Que a recompensa que ela quer é outra Tipo Então É mais ou menos esse A leitura que você tem que fazer Você tem que olhar a menina Olhar as fotos Entender um pouco do perfil dela E se comunicar com ela Pra criar rapport em cima daquilo Isso é maneiro Porque eu imagino Que tenha sido uma escola pra você Pro que tava pra vir mais pra frente Sim Porque O Elias hoje Não trabalha mais com Essa parte de relacionamento De Tinder Essas coisas Sim Mas ele levou essa coisa de Do marketing Da evolução pessoal Pro trabalho dele atualmente E porra Tá arrebentando pra caramba Só com material bom pra caramba E como é que foi essa transição? Cara Não foi fácil Porque eu construí Eu continuo no mesmo canal Ah sim Ele tinha um canal pra isso É Eu tinha um canal pra falar de Tinder Eu mudei tipo O conteúdo do canal Digamos assim Então uma parcela da minha audiência Até hoje Me pede os conteúdos antigos Então tem muita gente que me conhece Por causa daquela época É a mesma coisa Você pegar o Waynerd E querer transformar num canal De skate Galera Eu vou andar de skate Agora aqui Acho que o pessoal Ia ter só pra me ver caindo Pode ser Pode ser Pode ser Mas tipo O meu público ainda queria Aquele conteúdo lá Então Eu ganhei novos seguidores Perdi alguns Então fica tipo É uma reciclagem Digamos assim Não Você está falando isso Para adaptar a sua audiência Mas como é que foi Você O que você pensou Para poder entrar nesse novo nicho É nem novo nicho É na verdade Porque assim Eu sempre gostei de trabalhar E fazer negócio Com coisas que eu gosto E coisas que eu vivo Paixão e habilidade Paixão e habilidade Sempre Sempre Então por exemplo Eu gosto de jogar tênis Agora eu vou lançar um projeto Com meu professor de tênis Então tipo Eu sempre procuro coisas Que eu faço no meu dia a dia E lançar projetos em cima disso E a questão do Tinder É complicada Porque eu vivi essa vida Por uns 10 anos De balada Tinder Porra Estava na veia já Estava na veia Era uma coisa que eu fazia E chegou uma hora Que eu falei Não é mais o que eu quero E aí eu não conseguia mais Tipo Ficar fazendo vídeo Forçado Sabe Tipo Ah vou conversar Com uma menina aqui Tipo Claro Não deixei de gostar de mulher Mas eu não queria mais Essa vida de cafajeste Então tipo Foi mais ou menos isso Que me motivou A fazer a transição E hoje Hoje você pegou Essa sua escola E hoje você Está ensinando o que? Hoje eu estou focando Muito em ensinar Como o cara usar Os mesmos princípios Que eu usava no Tinder Para chamar a atenção Na parte do marketing digital Por exemplo Tem muito cara Que eu conheço Talvez você Provavelmente conhece também Tipo O cara Tem muito conteúdo Isso acontece muito O cara tipo É um professor de musculação Um professor de tênis O cara manja muito Você vai conversar com o cara O cara tipo Te ajuda Agora Esses caras Muito técnicos Assim Dificilmente conseguem Crescer na internet Porque eles tem uma linguagem Muito técnica Uma linguagem que a pessoa Não quer ver Cara eu bato sempre nessa tecla Tipo eu até vi um áudio seu No Telegram Você falou importante Do chamariz Os caras não sabem Criar chamariz Então você pede para o cara Gravar um conteúdo Para a internet Ele vai falar Tipo a importância Do alongamento Isque tibial Na hora do agachamento Porra Tá falando para quem? Para outro cara Da profissão dele Exatamente Agora se o cara falar Três movimentos Que vão hipertrofiar Dobrar o tamanho Dos seus glúteos Para uma mulher E um desses movimentos É o alongamento Do isque tibial Beleza Então tipo Eu quero ajudar Esse tipo de pessoa hoje O cara que tem conhecimento Que pode ajudar as pessoas Mas que não sabe Como captar a atenção Das pessoas Para mim hoje É o ativo mais importante Na internet Com tanta gente produzir Mas dá uma dica para a galera Que por exemplo Tem nesse teu treinamento Que que a pessoa pode Dá uma dica De como a pessoa pode Chamar a atenção de alguém Tá Existem alguns gatilhos Da atenção Um deles é a recompensa Que é cientificamente comprovado Que tipo Quando você acerta O tema que a pessoa quer A recompensa que a pessoa quer Do jeito tipo De um jeito novo Que ela nunca viu Tipo é muito forte isso Tem o mistério Que é uma ótima forma Também de chamar a atenção Tem o gatilho da disrupção Que é muito legal Que é uma forma de você A disrupção é quando você Viola a expectativa De como algo deveria funcionar Então por exemplo Seria o contraditório? Tá dentro Tá dentro Mas por exemplo Se vamos supor Que alguém Vê um pastor Bêbado na balada Tipo é uma disrupção Como esse cara Uber Entendi Uma coisa que choca Porque não combina tanto É não é Por exemplo Uber é um produto disruptivo Porque ele surgiu no mercado Que tinha táxi Ônibus Várias coisas assim Ah entendi Do negócio que tipo Cara como assim Então é fora do normal É só gerar o como assim Gerou o como assim Já é Exatamente Como assim Tipo é fora do padrão Não é um conteúdo fácil De fazer Geralmente dá um pouco Mais de trampo Mas é geralmente Canais Eu já vi muitos canais Crescerem do dia pra noite Com conteúdo disruptivo Ou seja Essas dicas são ótimas Pra quem tá querendo Querer conteúdo Pro YouTube Por exemplo Pro YouTube Pro Instagram Pro TikTok São contos bem magnéticos Inclusive Exatamente Por exemplo Tem o gatilho Do reconhecimento Que é quando você Fala sobre algo Como se você Lesse a mente do cara Então se você sabe Que por exemplo Vamos supor Se você Você joga tênis? Joga Mas você manja um pouquinho Por exemplo Mancha Se o seu backhand Não anda Ou se o seu backhand Não tem força nenhuma Ou se o seu segundo saque É assim Aquele saque Passador de bolinha É Tipo Abre esse vídeo agora Todo mundo Se você tá perdendo O seu jogo Porque o seu segundo saque É assim Abre esse vídeo Todo mundo Que tá perdendo o jogo Porque o seu segundo saque É assim Entendi Para esse vídeo Você tá perdendo o jogo Porque você faz isso E o cara que faz isso Ele vai se identificar Então a tendência É ele abrir o vídeo Aí qual que é o pulo do gato Aqui? É você escolher temas Que tenham mais gente Passando por isso Por exemplo Uma recompensa Que muita gente quer Um reconhecimento Que muita gente tem Tipo Uma situação Que muita gente passa Quando você acerta Um tema Tipo Um tema muito popular O seu vídeo Geralmente vai embora Você tá dizendo Pra cada lixo Ou você tá dizendo No âmbito geral No geral Por exemplo Eu sei que no nicho De sedução Mensagem de texto É um assunto Que bomba Se você for ver Lá fora Então por exemplo Se eu quero criar um conteúdo Ensinando o cara A arrumar uma namorada Eu vou linkar Com a mensagem de texto Tipo Fim dos tempos Apocalipse É uma coisa que vai dar muito bom É interessante porque Com o tempo A gente acaba conhecendo A nossa audiência A gente acaba conhecendo O que a galera quer A gente acaba entregando O que eles gostam O que eles querem assistir Exatamente Exatamente Você por exemplo Na sua audiência Deve ter determinado Tipo de Assunto Assunto Ou de Filme Ou de Que dá mais Que dá mais view Não sei Qual que é o que dá Mais top Se eu falar em Naruto Vai ter view Exatamente Então é isso É você entender Sua audiência E aí o segredo é Você pode falar de Naruto De várias formas diferentes Usando vários gatilhos diferentes Então por exemplo Você pode falar Uma curiosidade sobre o Naruto Pode ensinar o cara A criar a roupa do Naruto Não Todas as técnicas Que você está dando Que eu posso levar Para dentro do mundo de Naruto Pode É demais isso Um dos gatilhos também É o da crença Então quando você fala De alguma crença do cara Também ele tende a prestar atenção Fala Por que eu não assisto mais Naruto Tipo Porque Naruto É pior que Dragon Ball Como assim Isso funciona pra caramba Pra caramba E o legal Como ele está falando É que se você faz vídeo Com seus temas campeões Por exemplo Naruto E você usa esses gatilhos mentais Só para você fazer vídeo Para o tema que já é campeão seu Você vai ter mais audiência Quando você usa esses gatilhos mentais Porra Vai ter mais ainda Mais ainda Ou seja Você está cada vez explorando mais O que você tem nas suas mãos Então eu acho que o jogo é esse Para produzir conteúdo Você encontrar bons temas E quando você encontrar um bom tema Você pode falar dele De várias formas diferentes Você não precisa fazer um vídeo Só sobre aquilo E é você analisar o seu canal Você fala Putz Porque eu por exemplo Eu tinha uns quadros Lá no começo do Tinder Que eu sabia Se eu fizer isso daqui Vai dar bom Ah vai dar bom Porque eu já sabia Batata O cara gosta desse tema aqui A gente acaba conhecendo Então no começo O cara vai ter um pouquinho Mais de trabalho Mais de trabalho Para construir audiência Que é normal Mas ele pode pesquisar Referências lá fora Referências em outros canais Ver os temas Que estão bombando em outros canais E não copiar Mas falar desses temas De um jeito único Elias Cara Valeu pela participação Tamo junto Obrigado pelo convite Galera Vou deixar o canal do Elias Aqui embaixo Tipo Ele tem muito A agregar para vocês De verdade Conversar com esse cara É maneiro demais Porque Cada coisinha que ele fala É uma dica que a gente pega E a gente consegue usar No nosso dia a dia Nas coisas que a gente faz Então eu conselho muito vocês A dar uma olhadinha No canal dele aqui Caso vocês não conheçam Porque o cara é fera demais Tamo junto galera Valeu galera Tamo junto